Boa noite, véspera de quarta-feira. Não esqueça de curtir o vídeo. Presente agora a igreja, ficai presente a penitência, pela qual vos suplicamos para os pecados e indulgência. Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado. Contra as futuras, protegei-nos, manso Jesus, pastor amado, para que nós, purificados por esses ritos anuais, nós preparemos, reverentes, para gozar os dois pais cais. Todo o universo vos adore, trindade santa, suma o bem. Novos por graça vos cantemos, um canto novo e belo amém. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção de minha vida, perante quem eu tremerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Se os inimigos se acamparem contra mim, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Pois um abrigo me dará sobre o seu teto, nos dias da desgraça. No interior de sua tenda há de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. E agora a minha fonte se levanta em meio aos inimigos. Ofertarei um sacrifício de alegria no templo do Senhor. Cantarei salmos ao Senhor, ao som da harpa e hinos de louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ir ao vosso servo, sois vós o meu auxílio, não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, ó Senhor, vossos caminhos e mostrai-me a estrada certa. Por causa do inimigo protegei-me, não me entregueis a seus desejos. Porque falsas testemunhas se ergueram e vomitam violência. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e no Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. É o primogênito de toda criatura e em tudo ele tem a primazia. É o primogênito de toda criatura e em tudo ele tem a primazia. Graças a Deus Pai Onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz, da herança a seus santos reservada, do império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de seu Filho, para o reino de seu Filho bem-amado, no qual nós encontramos redenção dos pecados de emissão pelo seu sangue. Do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura, porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados potestades, por ele e para ele foram feitos, antes de toda criatura ele existe e é por ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo, é o princípio, o primogênito entre os mortos, a fim de terem tudo a primazia, pois foi ele do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente. aprouve-lhe também, por meio dele, conciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o primogênito de toda criatura e em tudo ele tem a primazia. É o primogênito de toda criatura e em tudo ele tem a primazia. Sejam bons uns para com os outros, sejam compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sejam imitadores de Deus, como filhos que ele ama, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Não há maior prova de amor que dará vida pelo amigo, ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Não há maior prova de amor que dará vida pelo amigo, ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. A mesma coisa que vos fiz, vós deveis fazer também. Ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Não há maior prova de amor que dará vida pelo amigo, ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Por que queres matar o homem que falou só a verdade? Por que queres matar o homem que falou só a verdade? A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações tinham de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que os respeitam. demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por que queres matar o homem que falou só a verdade? Por que queres matar o homem que falou só a verdade? Aclamemos o Deus Todo-Poderoso e Previdente que conhece todas as nossas necessidades, mas quer que busquemos ante tudo o seu reino, rezemos dizendo Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça. Pai Santo, que nos deste Jesus Cristo como pastor de nossas almas, assiste os pastores da igreja e o povo a eles confiados, para que não falte ao rebanho a solicitude dos seus pastores, nem aos pastores a obediência de suas ovelhas. Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça. Aumentai a caridade dos cristãos para que ajudem os doentes com amor fraterno e socorram neles o vosso próprio Filho, Jesus Cristo. Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça. Fazei que ingressem na vossa igreja os que ainda não creem no Evangelho, para que, pelo exemplo das boas obras, a façam crescer na caridade. Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça. Dá a nós, pecadores, a contrissão sincera das nossas culpas e a reconciliação perfeita convosco e com a vossa igreja. Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça. Por Alexandra Santiago, José Carlos Cardim, Maria de Lourdes de Amalho e Juracia Amélia, que o Senhor lhes conceda o centro. Pela recuperação de Carlos Avelar e que o Senhor lhe abençoe toda a sua família. Por Ana Paula Piunti e Amanda Perlotti. Por Lúcio, pai de Edna. Pela saúde de Nauzira Matos e família. Por Anderson, que fará a cirurgia. Rezemos. Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça. Concedei a vida eterna aos nossos irmãos e irmãs que morreram para que vivam eternamente na vossa presença. Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. O Teu Espírito. Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações purificados pela penitência e ouvir com paternal bondade aqueles a quem dás o afeto filial. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. O Senhor Jesus Cristo."